Entre os dias 30 de setembro e 1º de outubro, aconteceu a quarta e última reunião do Grupo de Trabalho de Infraestrutura sob a presidência brasileira. As discussões foram muito produtivas. Ao longo de toda a presidência, a gente percebeu um grande apoio dos países pelos temas, que foram temas relevantes para países em desenvolvimento, mas que também, de certa forma, endereçam preocupações dos países desenvolvidos. A reunião marcou o acordo dos países membros do G20 sobre o papel da infraestrutura na redução da pobreza, a mitigação do risco cambial para investimentos no setor e o financiamento de infraestrutura em regiões de fronteira. E a África do Sul, que assume a próxima presidência do G20, avaliou positivamente os temas acordados. A reunião marcou ainda o fim do ciclo técnico das reuniões da trilha de finanças do G20, que, ao longo dos encontros, tiveram importantes avanços das prioridades brasileiras, que focaram em promoção de justiça social. As reuniões transcorreram em clima de negociação construtiva. Nós aprovamos, por conceito, duas declarações extensas e muito relevantes, uma sobre tributação internacional e a outra, um comunicado geral do G20, que fazia alguns anos que não se conseguia ter um resultado consensual. Ainda falta uma última milha aí, que nos leva à reunião ministerial de Washington, ao final de outubro. Nós estamos num intenso trabalho de preparação para essa reunião, com uma sensação de que o G20 consegue deliberar e entregar resultados concretos e que, sob a coordenação, a liderança, sob o impulso brasileiro, foi possível trabalhar com países com perspectivas e posições muito diversas para alcançar entendimentos que, no mundo atual, têm sido cada vez mais difíceis de se realizar. E o Brasil está conseguindo.